Primeiro round! Lutem! É! Momento de troca! Momento de troca! Não é que seja assim! Vai embora! Vem aqui! Vem aqui! Momento de troca! Cai fora! Aqui vou eu! Vem ali! Tá tudo em troca! Momento de troca! Momento de troca! Vem ali! Momento de troca! Aqui vou eu! Aqui vou eu! Já esperei muito tempo para o poder de verão! Você baixou sua guarda! Estou saindo! Estou saindo! Não vai escapar! Ei! Vem aqui! Vem! Vem aqui! Mais um pouco de troca! Cai fora! Dito, adeus! Dito, adeus! Momento de troca! Vem aqui! Momento de troca! Vem ali! Vem aqui! Vem aqui! Bate no vencedor! Adeus! Não vai escapar! 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 Segundo pronto! Segundo round! Lutem! Eu estou pronto! Momento de troca! Momento de troca! Momento de troca! Não vai escapar! Mas que chega ótimo! Vem ali! Vem ali! Segundo poderoso! Vem aqui! Quase! Momento de troca! Pode ficar bem! Momento de troca! Vem aqui! Deixa eu entrar! Muita! Eu esperei muito! Tudo bem aqui! Mas que chegou assim? Sai fora! Meu Deus! Um pulso todo poderoso! Vamos! Momento de troca! Momento de troca! Vem aqui com o meu filho do disco! Vem aqui! Vem aqui! Momento de troca! Se esperei muito bem! Muito ruim! Muito ruim! Assim eu não pensei! As finais fizeram ótimo! Vem! O vitorioso foi decidido! Eu estou com você! Muito tempo! Último round! Lutem! Momento de troca! Não vai escapar! Eu cuido de você! Não pode escapar! Momento de troca! Momento de troca! Mais que só um ótimo tempo de troca! Muito mejor! Momento de troca! Momento de troca! Não vai escapar! Muito mejor! Vem ali! Eu vou pro lado aqui! Tudo bem! Boa, Sat! Vem aqui! Muito menos! Vem a mão! Deixa comigo! Você está pronto? Pode ficar no mesmo! Ei, vem aqui! Continua, tem que levar! Eu estou pronto! Você só apanha! Eu estou com você! Muito bom! Depende! Eu posso! Vem a mão para eles! Vem aqui! Vem aqui! Para trás! Vem a mão! Não esqueci o que você está... Vem a mão! Pode fazer agora! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você é o poderoso! Pode ficar com o tempo! Aí está você! Boa, Sat! Vem! Boa, Sat! É hora de deixar mais! Eu posso! Eu posso vencer! Muito bem! Muito bem! Vamos! Vitorioso foi decidido! Amigos! Então achou que poderia derrotar um deus? Vitorioso foi decidido! Vitorioso foi decidido! Vitorioso foi decidido! Vitorioso foi decidido! Vitorioso foi decidido!